Pratim! Cê tá bom, Pratimovski? Começando aqui mais um vídeo de Lestisland. Lembrando, Pratimovski, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like aí, bem. Acabando de começar um softwarezinho aqui, galera, naquele mapa ruim, né? Um mapa que eu não gosto muito de jogar, mas infelizmente só começou nesse mapa aqui, tropa. É, softwarezinho Furia, galera, falei pra vocês, né? Que é um softwarezinho bom de jogar. Só que infelizmente agora os hacks estão voltando com tudo aí, né, bem? Mas isso não vai impedir o Alpha de trazer vídeo bom cada vez melhores pra vocês, tá bom? Então, como eu tinha falado pra vocês, galera, ontem, tá? Lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, um vídeo top aí de desafios, bem. Então, eu postei um vídeozinho de desafio pra vocês, galera, e todos os comentários de vocês aí foi positivo, né, bem? Pra trazer mais conteúdos assim de desafios, né, tropa, cada vez melhores. E assim, eu fico também um pouco mais próximo de vocês, né, galera? A gente consegue jogar mais um pouco junto, né, tropa. Porém, galera, pra fazer vídeo, galera... Ô, Pratimovski, né? Quer ver roubar a luz de off-tra-reliberta liberada? Eu morro com a bossa. Opa! Pratimovski não respeitou, foi bem. Ih, morreu com a bosta. Oi, bem! Quer perder todo o seu loot hoje, Pratimovski? Então, galera, pra fazer vídeo demora muito tempo, tá, tropa? Acaba demorando muito. Então, o que eu vou fazer, galera? Vou continuar fazendo os desafios e vou fazer vídeos de desafios do mesmo jeito, tropa. Porém, na verdade, do mesmo jeito não, né? Do mesmo estilo, né, tropa? Porém, galera, um jeito diferente, tá? Que eu vou fazer isso em live, galera. Então, aquele desafio lá do raid, todos os inscritos pra raidar o Alpha solo. Galera, vai ficar simplesmente sensacional fazer isso em live, tá? Eu já até queria fazer essa semana, tropa, só que como vocês sabem, eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores aí, que o meu microfone, galera, que eu tinha comprado, é aquele mais simples que existe no mercado, né, tropa? Então, é um microfone bem simplesinho mesmo. Porém, eu já comprei o outro, tá, galera? É pra chegar agora... Eu não sei se chega amanhã ou depois, tropa, mas é pra chegar ainda essa semana, tá bom? Até sexta-feira já tá aí, tropa. Eu comprei um dos mais top que tem no mercado aí, né, tropa? Então, vai ficar um áudio bem legal. E eu quero fazer os vídeos das lives, tá, tropa? Então, eu quero fazer uns conteúdos bem legais pra vocês. E as lives com maior qualidade possível, né, tropa? E esse microfone ali realmente não dá muito certo, né? Eu já até gravei um vídeo pra vocês, narrando através desse microfone ali, galera, e fica realmente um áudio bem horrível, né? Um áudio muito ruim, velho. Então, Bertinosa, vou esperar esse microfone chegar, galera, e aí eu começo a fazer a live pra vocês, tá? Por isso que já tá até parada as lives lá, tá bom? E aí eu já vou voltar a fazer live no canal principal, tá, galera? Então, eu não vou mais fazer live lá no canal secundário, tá? Posso até fazer uma ou outra ainda, mas como eu tinha falado pra vocês, eu tava fazendo live lá, mas mesmo era só pra poder juntar as 4 mil horas da exibição, né, tropa? Porém, como não vai dar, galera, porque é muito tempo, né, tropa, que toma, e eu acabo me ocupando bastante, né, galera? Então, eu não tenho muito tempo aí de fazer live todo dia pra vocês. Tem que postar live e vídeo também, tropa, pra dar as 4 mil horas ali. Então, eu vou deixar vencer esses 30 dias ali, tropa, e depois eu mando de novo, e aí eu tenho que esperar só mais 30 dias, né, galera? E aí eu mando de novo o canal secundário lá, tá? Então, pra mim, não vai mudar praticamente nada, né, tropa? Então, galera, o que vai acontecer? Eu vou começar a fazer live pra vocês normal, só que aqui nesse canal, tá bom? Então, se você gosta de live aí, bem, quer jogar com o Alpha, participar dos desafios, pra ti, né, você só precisa se inscrever no canal, bem. E aí a gente vai jogar ao vivo, tropa, o Alpha contra os inscritos no raid, bem. Aí depois vai ser o Alpha contra os inscritos do mesmo jeito, porém, de uma forma diferente, pra ti nós, que o Alpha raidando os inscritos, né, bem? Todo mundo na mesma base. Eu quero só ver, galera. Eu fico imaginando aqui a encrenca que não vai ser, tropa. Por quê? Porque, como tem muita gente na base, tropa, só cabe quatro no gabinete, né, galera? Então, você vai colocar o rastrador na base, o rastrador mata a própria pessoa do gabinete, que tá na base ali, do clã, né, tropa? Então vai ficar uma coisa bem raiz, né, que a gente joga aquele estilo de jogo raiz. Lembrando também, galera, que em breve tá voltando aí os servidores mods, tá, tropa? Eu vou começar a anunciar pra vocês já, essa semana ainda, servidores mods novo, tá? Por quê, galera? Tem platina aí que vai patrocinar os servidores, tropa? Então eu vou voltar. Oi, platina, liberadana, liberadana, tomou 22, mais 32 platinosa, que tomou 22, bem, já vai ser preso. Platina, corre pra outro país, liberadana, opa, errei os tiros. Acabou a munição, liberadana, morreu a bosta. Respeitou, opa, bem. Muito obrigado, pelude, platinosa, que tamo junto é nóis. Muito, olha isso. Escravo de jovem, farmava pro caxandó. Eu não sei aonde que eu ouvi isso, galera, só sei que é uma musiquinha meio esquisita, né? Caxandó, o que diabos é caxandó, bem? Uma caxandó. Deve ser uma caixa, né? E aí alguém fica com dó. Aí nasceu o nome caxandó. Porque era uma caixa e jogaram na cabeça de alguém, tropa? E alguém ficou com dó, né? Alguém tava olhando aí e ficou com dó. Aí colocaram esse nome. Caxandó. Platin! Já prender aqui o meu cutelinho, tropa? Não vai aprender não, né? Só pra liberar as peças aqui, tropa. Pra poder avançar a bancada com essas peças que a gente ganha, tá? Daquelas missãozinhas diárias. Aqui, ó. Liberou as peças, pronto. Agora eu já posso dar ela pra avançar a bancada, ó. Junkar, belezinha. Eu vou logar na outra conta também, pegar as peças da outra conta. Acho que já... Ah, não, já peguei. Não, não peguei ainda, não. Eu vou logar na outra conta aqui rapidinho, galera. Tá a conta do iPhone, tá? Bom, tropa, a outra conta ali eu deixei ela farmando a tomada pra poder fazer aquela missãozinha de farmar duas pedras inteiras, né? E o ferro também. Aí tem que fazer a forja e colocar... Olha, batintei. Ele morreu com a bosta. Atiu no peito, ó. Foi bem. Ficou só a alma do coitado, tropa. Quer dizer, o corpo, né? A alma dele foi embora. É verdade. A alma dele saiu do corpo antes de ele... Antes de ele morrer, tropa. Coitado, que levou um susto tão grande. Prova, ele tava escondidinho aqui. Eu acho que ele tava esperando respawnar as coisas. Só que a caixa já tava respawnada. Por que ele não veio que pegar? Certo, ele me viu e ficou com medo, né, tropa? Perdeu o lootzinho dele, coitado. Ei, pratinho! Você já perdeu o seu loot hoje, bem? Pegando um combustívelzinho aqui, né, tropa? Pra poder fazer nossas forjas, né, bem? Bom, tem outros desafios aí também, tropa. Conforme a gente vai fazendo um ao outro aí, a gente tem muitos comentários também, galera. Que eu ouvi ali os pratinhos fazendo... Falando, né, tropa? Dando comentários ali. Dando ideias de desafios, né, tropa? Então vai ficar... Galera, vai ter muito desafio no canal, tropa. Vai ficar uma coisa realmente muito legal. E vai ser tudo desafios aí, bem. Valendo dinheiro, pratinho. Quer ficar rico, bem? É só seguir o canal do Alpha, pratinho, que aí você venceu os desafios, né, bem? Porque senão não adianta, né, pratinho? Tem que vencer o desafio. Bom, galera, então essa semana agora eu já começo a trazer o vídeo... É... Essa semana é um na outra, tá, galera? Eu já começo a falar pra vocês aí dos servidores mod, tá, tropa? O primeiro servidor provavelmente vai ser solo do, tá? Lembrando, galera, que ainda não atualizou o last, tá? Então, esses servidores que abri agora no começo ainda não vai contar dano, tá, galera? Aqueles servidores que ficam lagando, travando... Enfim, que você não consegue. Você atira, atira e não dá dano, né, tropa? Você... Enfim, galera, é lag do servidor, tá? Mas nos próximos, mais pra frente, né, tropa? Daqui, quando atualizar o last, não sei quanto que vai atualizar agora, esse mês ou mês que vem. Mas quando atualizar vai ser resolvido esse problema aí, tá bom? Já vai ter servidores BR, né, tropa? Pelo menos é pra ter, né? E outra coisa também, galera, que vai vir nos servidores ali, pelo que eu entendi, parece que nos servidores mod, tropa, quando você criar um servidor, vai ter como você escolher deixar ativado os talentos ou não ativar, tropa. Pelo que eu entendi, tá? Eu ainda tenho que ler certinho a atualização lá, mas pelo que eu entendi, dá pra você ativar ou desativar a questão dos talentos, tá bom? Olha aqui, não tem morrer com a bosta? Então vai ficar uma coisa realmente sensacional, né, tropa? Imagina só a gente jogando aí o last raiz, tropa. Vai ficar uma coisa simplesmente sensacional, bem. Uma coisa realmente, é... De dar água na boca, né, pra gente nós? Fala a verdade, bem. O Platinho já tá com água na boca de vontade de jogar o last raiz, né, Platina? Last sem talento, aqueles Platinhos tudo peladinho no drop, né, bem. Com pistola. Apesar que hoje em dia você trocar PVP de pistola, você pode tá com a M4, o cara de uma pistola, porque esse full talento o cara te mata, né, tropa? Porque é dois tiros só e ele te rebenta no meio. É igual lá no caso do Evo com arco e flecha, né? Você tá lá de rua caindo... Nossa, coitada... Coitada do Platinho, né, tropa? Meu Deus do céu, aí tá todo mundo invisível aqui, ó. Ó o bugzinho chato esse bug aí, viu, tropa? Ó o Platinho correndo lá, ó. Calma aí, Siriguela, onde você vai? Vou colocar a minha bicicleta no chão aqui, ó. Colocar a bicicleta no chão que alcance ele, galera. Tá achando que vai fugir do Alpha. Ah, mas do Alpha você não corre. Pode virar o Flash, Platinho. Ó, o maníaco da bike. Vai, Platinho, acelera, bem. Acelera, acelera, acelera muito. Acelera, acelera devagar, bem. Oi, Platinho! Corre, Platinho! Eu tô te alcançando. Corre, bem! Corre, Siriguelo! Ah, querendo construir. Olha isso, tropa. Você não vai construir, Platinho. O seu loot é meu, bem. Oi, Platinho! Filha da mãe. Oi, Platinho! Vai. Caraca, mas eu tô muito... Ah, ó, ó. Usa a cabeça, tropa. Se liga. Ele tem que fabricar o gabinete ainda, ó. Ó, usa a cabeça, ó. Pronto. E agora? Eu coloquei um roof lá dentro. Como que ele vai colocar o gabinete? Não tem como, né, Platinho? Por quê? Porque você não consegue colocar o roof no gabinete, bem. Quer dizer, colocar o gabinete no roof. E aí ele pode ter o gabinete na mochila, só que ele não vai conseguir colocar o gabinete, tropa. Isso aí, ó. Eu já caí muito, viu, galera? Já fizeram muito isso comigo. É por isso que eu aprendi, bem. Platinho! Você tá bom, Platinho? Uma dica pra vocês, viu, galera? Sempre quando você tiver com muito luxo na mochila, já carrega o gabinete feito, tá? É uma dica que eu sempre falo pra vocês, galera. Principalmente pra quem é iniciante no jogo. Carrega sempre, galera. Pedra, madeira e gabinete na mochila, tá? E de preferência também uma cama, viu, Platinho? Por quê, galera? Quando vai acontecer isso daqui, ó. Você faz o quadradinho e já coloca o gabinete no chão. Porque senão o cara vem e coloca um roof ali dentro, ó. Acabou. Você não consegue colocar gabinete, tá bom? O certo é você colocar a fundação, colocar o gabinete pra depois colocar as paredes, tá? Por mais que não dê tempo ali. Talvez o cara tá muito perto, mas coloca o primeiro gabinete. Pronto. Vou fechar aqui, ó. Colocar a cama pro lado de fora. Se eu morrer, eu tenho cama, né, tropa? Se ele morrer, ele não tem cama. Então ele tá lascado. Só que se eu morrer aqui, eu vou lá na base pegar outra doze, né? Porque dá tempo, eu acho. Olha, Platinho! Tome! Ai, caramba! Olha a espingarda do Mazaró, tropa! Filho da mãe! Ai, caramba! A gente deixou discreto aqui, né? Pronto. Vou pegar a bisquetinha aqui de novo, tropa. É que lá começou a cair de queiga, então se o cara for meio rápido, ele consegue raidar, né? Se ele tiver de facão, cutela, alguma coisa assim. Só que ele raidar também, eu já pego atrás, né, tropa? Já tô nas costelas dele, bem. Acelera, Platinho! Você não vai fugir do Alpha, bem. Você vai perder todo o seu loot. Ele deve estar com muito loot, tropa. Ele tá muito apavorado, coitado. Oxe, o que é isso? Olha lá, raidou! Filho da mãe! Acelera, acelera, acelera. Oi, Platinho! Tô chegando aí, bem! Você é do Alpha, não vai fugir, bem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Acelera, 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 bem. Acelera muito. Oi, Platinho! Surpresa! Ei! Ixi, errei. Socorro, socorro! Tá quase morrendo. Boa, boa, tropa! Oi, Platinho! Ei! Morreu com a bosta? Platinho! Respeito o Alpha, bem! Platinho! Ah, agora você anda com o gabinete, né? Agora ele anda com o gabinete da mochila, tropa. Agora é tarde, já perdeu todo o loot. Ele não tá com tanto loot assim, não. O que correria é essa, meu? Parece uma maratona pra ti, né? Meu Deus, ele não tava com tanto loot assim, não, tropa. Por que ele tava correndo desse jeito, gente? E ele triturou as coisas ali, né? Porque tava com ferro e estilo na mochila aqui, ó. Ah, mas tá bom, galera. Já recuperamos um pouco do loot também, né? Lutezinho de graça, bem. Olha que bicicleta esquisita, tropa. Ai, pá! Acelera, bem! Anda direito com esse negócio aí, Platinho. Parece que não sabe andar de bicicleta. Podia ser umas monarcas, né? Eu preciso colocar uma bonitinha, uma bonitinha. Uma monarcona. Como quando eu era... No tempo que eu era jovem, né, Platinho? Cadê minha bicicleta? O que é isso, tropa? Cadê minha bike? Tinha que ter aquelas monarconas, tropa. Tem uma rodela no meio, assim. Você enfiava a perna no meio da rodela. E aí você ficava... Um barrigudinho, velho. E aí você ficava com a perna pro lado de dentro, né? De um lado da bicicleta e o outro pro lado de fora, né? E aí você ficava andando no meio. Parece um saci-preerê de uma perna só, né, bem? Saci já tem uma perna, né, Platinho? Mas imagina uma perna só e manca ainda por cima. Aí lascou-se o saci, bem. Oi, Platinho. Já conheceu o maníaco da bike, bem? Vem aqui pra você sentir o poder a doce do alfa. E agora não tem mais doce travado, né, tropa? Morreu, perdeu, bem. Sai, sai, sai. Você não vai roubar a minha bicicleta, não, Platinho safado. Acelera, bem. Acelera. Acelera muito. Acelera. Vou azar aqui, tropa, porque eu tô... Tô meio bugado, né, galera? E a internet tá caindo. Eles tão mexendo a internet em casa. Então fica a internet... Vai e volta. Vai e volta. É igual, né, um negócio lá que não sabe que vale que fica. Oi, Platinho. Vem, mano. Tudo isso, mano. Não é possível. Vai espingarda do mazarope. Você atira pra frente e vem nas costas. Espingarda do mazarope é assim, galera. Você mira pra frente, a bala dá uma volta e acerta nas suas próprias costas. Porque o cano dela é torto, né? Então você dá um tiro e a espingarda acerta quem tá do seu lado, Platinho. Isso aqui é uma espingarda bem esquisita. Pesquisa aí na internet, Platinho. Espingarda do mazarope. Você vai entender do que o alfa tá falando. Aí você vai dar muita risada, Platinho. Até por isso, quando você vai dar um tiro, você acerta pros lados, tá? O cara tá na sua frente. Você tá mirado nele, mas você dá o tiro e você acerta pro lado. Oi, Platinho. Tá falando pra onde, bem? Hoje o alfa tá um maníquo da bike, tropa. A bike assassina. Não sei se pode falar esse nome no YouTube, né? Mas é uma bike assim, né? Alguma coisa. Aqui é o tornado, tropa. É a bike do tornado. Onde passa, derruba tudo. Enchei minha vida aqui de novo. Porque cada apareceu outro Platinho Ósica aí, né, tropa? Já sabe, né, bem? Galera, então fiquem ligados, tá? Lembrando que eu posto vídeo todo dia pra vocês aqui na parte da manhã, tá, galera? Sete horas da manhã. E fiquem ligados, galera, porque qualquer dia desse eu vou postar o vídeo. Essa semana agora. E vou avisar pra vocês de um servidor solo do que vai abrir, tá bom? Então já fica esperto aí, bem. Servidorzinho solo do, né, galera? Valendo medalha, bem. Pra quem tá cansado de ficar jogando contra clã, contra hack, talento, pet, robô. Essas coisas aí, tropa. Então um servidorzinho bom pra gente jogar last race. Olha isso! Ah, tropa, é só o alfa que consegue fazer isso, ó. Ninguém mais. Olha isso. Ai, dá pra fazer os marabalismos bem... Olha isso! Ó, ó. Esqueci como é que... É nose, né? É nose. Eu acho que chama o nome desse negócio aqui. Vou pegar essa busqueda aqui, galera. Se deixar no chão, já sabe, né? Os Platinhos roubam mesmo. Platinhos é tudo ladrão. Ladrão de bike. E essa minha bike aqui é aquela top, né, tropa? É a Caloi, bem. A marca Caloi. Aquela que escapa o pedal, o pedal de ferro, aí escapa o pedal e você fica com as canelas todas furadas. Quem é mais antigo, ele lembra essa época, né, Platinhos? Nossa, agora que eu fiz a missão do cartão? Jesus! Jesus amado! Tô meio lento, meu servidor. É bom, mas também que eu saí pra trocar pelo pezinho, né, tropa, perturbar um pouquinho os Platinhos. Fazer muro em volta à base dos Platinhos. Platinhos ao muro, bem! Lembrando mais uma vez, galera, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like aí, bem, pra poder ajudar o canal, tropa. E, é... É que tem ali um boot? Ah, é aquele boot do facão. Nossa, tem que tomar cuidado aí, esses boot aqui, ó. Duas só cansadas, tchau, lá, ó. Tô falando, ó. Mais uma já era. Por isso que eu tô com roupa ainda, né? Se eu não tivesse ficado com nada, eu tava lascado. Mas agora só mais um dia também já morro. Mais um não, dois. Meu Deus, Jesus amado, socorro, bem. Aqui eu não tinha visto, galera. Duas salas verdes que tem, carambolas. O problema desse mapa aqui, tropa, é que tudo que seja bom tá do lado de lá. Não tem nada pro lado de cá, galera. Nada. Sala roxa, eu acho que você deve ter uma só pro lado de cá. Mas tudo é pro lado de lá, galera, ó. É... Sala roxa. As melhores salas roxas, né, tropa? Tem o helicóptero também, só vive mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Tem o tanque de guerra, fica pro lado de lá. Enfim, tropa, é tudo pro lado de lá do mapa. E tem alguns lugares pro lado de lá que você não consegue fazer... Fazer base, né, galera? Então você tem que vir pro lado de cá, aí você tem que pegar um helicóptero ali, ou sei lá o que dá pra ir. Tem que passar pelas pontes, pelo rio ali, pelo mar. É cheio de navio, né, daqueles barquinhos que atira. É... De guarda, né, tropa? Então é meio complicado, tropa. Fazer base pro lado de cá do mapa é meio complicado. Só que também fica mais afastado. E é isso, galera. O vídeo continua amanhã. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.